Olha lá, 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 olha Na gaiola eu to que to Na gaiola eu to que to Na gaiola eu to que to Tu passa na tua buceta você em brinde por favor Na gaiola eu to que to Na gaiola eu to que to Na gaiola eu to que to A gaiola ela já sabe, traz pra mim A gaiola tu já sabe, traz pra mim Isso aqui é, e pra Zardão na gaiola E pra Zardão porra, e pra Zardão Na gaiola eu tô que tô Na gaiola eu tô que tô Na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô aqui Oh, 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 na gaiola eu tô aqui Oh, 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 na gaiola eu tô aqui Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Vou passar na tabuceta, você acredita Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Na gaiola ela já sabe, trago pesolão Na gaiola ela já sabe, trago caminhão Na gaiola ela já sabe, trago palitão Na gaiola tu já sabe, trago palitão Isso aqui é, e pra Zardão na gaiola E pra Zardão, porra, e pra Zardão Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô R10 Pinta Teu canal tá pique de RCR, viado Bum, explora